E aí, meus amigos bolsominos, tem uma tentada, hein, velho? Cadê o AI-5? Cadê o governo militar com o Bolsonaro no poder que ia mudar o Brasil? Que vamos invadir o SDF, vamos quebrar tudo, levar o pedido de vítima dos ministros? Chegaram lá perto, levaram um sprayzinho de pimenta na cara, saíram tudo cê cagando. Meu Deus, mas que feio, hein? Que fiasqueira, gente. Será que não vão aprender? Aí foram trancar a pista, né? Foram trancar a pista porque agora nós paremos o Brasil. Zé Trovão gargantando lá fora do Brasil, tô com o meu presidente, a bandeira do Brasil no meio dos peitos. E agora nós mudamos a história do Brasil, vamos fazer parte da segunda independência. Ô, meu Deus do céu! Aí o Xandão vai dar mais uma canetada e manda a polícia descer a borracha. E o voto impresso, o voto auditável, gente, vocês conseguiram? Hã? Como é que esse homem foi eleito? Será que foi... Foi chantageado, as urnas foram sabotadas? Hein? Pedir pra vocês o cacete que levaram pra liberar a estrada aí e as balas de borracha. Foi auditável e foi impresso. Eu acho que só foi impresso no lombo, né? Aprendam, gente, que esse país é um país democrático. E o pobre que ajuda rico é a mesma coisa que a galinha ajuda lobo. Tá bom? Chupa que a cara é doce, companheiros.